Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Tem uma moda atualmente que é a lei da atração. As pessoas falam, universo me surpreenda, vida me surpreenda e fazem os seus pedidos ao universo. Eu acho muito interessante. Eu pratico, mas de outra maneira. Porque é neurociência, você cria a sua realidade. Você pensa e realiza. Você escreve os seus objetivos num papel pra visualizar a realidade que você vai criar. E aí você mentaliza todos os dias aquela situação que você tanto deseja como se já estivesse acontecendo. Como se já estivesse na sua mão. Lei da atração ou neurociência, tanto faz o nome. O que importa é você agir. Não ficar parado. Não ficar só no desejo, no ah, eu queria tanto. E não se lastima, não entra em desespero. Fala com prazer, com alegria. Tudo que você quer, você realiza. Só que você não pode choramingar pro universo. Porque o universo vai escutar só as lágrimas. Você tem que estar sempre sorrindo. Mais difícil que seja. Lei da atração. Neurociência. Escolhe o nome e vai em frente. Um beijo.